Salve rapaziada, aqui é Hazuki com Deus de Watari e os personagens maluquetes do Jurassic World. Por que maluquetes? Por que esse, por que, por que esse, 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 hein? Por que? Por nada, só quis falar isso aí. Vamos lá, no último vídeo a gente viu aqui Jimmy, ah é Jim, o pescador, com a roupa de minion dele. E hoje vamos ver mais um personagem, faltam poucos, faltam poucos, eu quero um careca hoje. Tem esse aqui que é calvície um pouquinho geral, de investigador da Engenho, ou tem também o mestre do, não, o cara é mestre, então ele tem maior prioridade, né? Ele pode acessar os painéis da Engenho e pode iluminar áreas escuras o mestre do cais, ó. Ok, tá bom. E esse terninho aí marrom, hein? Pra dentro da calça, querido? Um pouco desalinhado, né? Bacana, parece o Lex Luthor. Aí não, numa roupa casual. Parabéns pra ele, tá muito chique. Beleza, esse vídeo é rapidinho, só pra mostrar o personagem aí pra vocês. Porque no Deus do Atalho assim a gente mostra tudo em detalhes. Aí você vai falar, ah, mas é só os caras fazem um vídeo de um minuto e quer ficar se gambando. Não, querido, esse aqui é só uns vídeos com uma exceção. Lá no Deus do Atalho tem tudo. Minikids, Redbricks, as fases, os âmbares, tudo, 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 easter eggs, várias paradas. Porque é o canal mais completo quando você pensa em jogos Lego. E disso eu não abro mão. Por que que eu abriria a mão também? Tem umas frases. Tem uns termos, né? Que não fazem muito sentido, né? Enfim, se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, muito de nada. Bem-vindo. Acho que é isso. Tchau, valeu. Até o próximo vídeo.